Se tem uma coisa que a gente aprendeu na quarentena, foi ficar mais confortável e deixar alguns cuidados que antes a gente tinha de lado. Uma tendência que se consolidou entre as mulheres foi parar de pintar o cabelo e assumir os grisalhos. Eu sou a Mariana Salles, editora de conteúdo do Diário do Sudoeste. Estou aqui no Marco Boni, que vai dar algumas dicas para as mulheres que resolveram não pintar mais o cabelo. Na via oposta, também tem aquelas que gostam do cabelo platinado e que os cuidados são ali mais ou menos parecidos. Há oito anos atrás, eu tive um câncer de mama, perdi todo o cabelo. E quando ele começou a crescer novamente, ele veio praticamente quase branco, com o meu cabelo natural misturado. Ficou um grisalho. Meu nome é Erinice Maria Biasselli, sou secretária. Eu até tentei explicar para a pessoa que cuidava do meu cabelo na época, para dar uma matizada só. Mas ela tacou tinta. Aí eu resolvi aguentar mais um pouco, né? Depois eu fui cortando ele e deixei totalmente... Foi saindo toda a tinta. Daí comecei a fazer mechas para dar uma mesclada e tal, para fazer o processo mais rápido. Aí depois eu cansei de perder um sábado, uma tarde toda, no salão, para fazer mechas. Falei, peguei e cortei com o cabelo bem curto. Aí foi tirando todo o processo lá, das pintas e tal. E agora eu estou deixando ele natural. Eu uso um shampoo matizador, não faço nada além disso. O shampoo e a máscara. No salão eu vou para cortar o cabelo. Para mim foi libertador. Cheirindo. Eu adoro o cabelo brisado. Sabe, tanto para mulher como para homem. Quem gosta e quem quer realmente assumir, Acho que quando começam a aparecer os branquinhos, é melhor deixá-los. Eu vi uma reportagem e achei bem interessante. E gostei. Falei, opa, eu estou na moda, né? Uma que eu não sigo moda, mas... A tendência é o pessoal estar assumindo muito, né? E muitas estão fazendo ficar igual o cabelo da gente, que é natural. Olá, boa tarde. Eu sou Marco Boni. Eu sou visagista, graduado em imagem. O meu trabalho específico é realizado através de uma consultoria de imagem. Você senta na minha cadeira e eu decido o que é melhor para você. Na maior parte da procura, elas vêm com a ideia de não ter mais o desperdício de tempo no salão. Devido à rotina corrida, elas não conseguem tirar aquele tempo extra para vir até o salão. Então elas optam em cortar, né? Ou ir deixando o cabelo crescer até que ele perca totalmente a coloração sintética, ou pigmento sintético, né? O fato do fio branco ser mais poroso é pelo fato de ele não ter nada de pigmento, nada de melanina. Então ele é um fio altamente aberto. Ele precisa, sim, de cuidados especiais. Mas relacionado à cor, ele precisa estar sempre direcionado com produtos específicos que vão estar atenuando o fundo desse branco, que ele pode ser um branco acinzentado, como ele pode ser um branco dourado. Então existe um produto específico para cada tipo de branco. A questão de estrutura e textura de fio é necessário sempre nas reconstruções. Repor massa, repor enzimas, para que esse fio possa ter novamente a emoliência e que fique disciplinado. Agora também, nesse momento pandêmico, que elas assumiram os brancos mesmo, tem também a opção para quem não quer deixar somente branco, tem a opção de fazer os cabelos platinados, que são as técnicas desenvolvidas através do Global ou da Back to Back, que são técnicas personalizadas, que nós conseguimos imitar o fio, descolorindo até chegar no tom do branco desejado, para que consiga ter um look mais moderno, não somente cinza. O cabelo descolorido 100%, ele precisa de um cuidado específico também, assim como o fio branco, ele tem um direcionamento do cuidado em casa, shampoo, condicionador, protetor térmico, óleo reparador de pontas, todo o cuidado para que ele fique disciplinado também, para que ele fique bonito, né? Se não, é perca de tempo, descolore todo o cabelo. Eu sou a Júlia, sou esteticista aqui no Espaço Marco Boni. É aquela questão, realmente, quando a gente começa a deixar o cabelo mais claro, cada vez a gente vai querer mais. Então, desde que eu entrei aqui no Marco, faz pouco tempo que eu trabalho com essa equipe, mas desde então eu fui mexendo cada vez mais no meu cabelo, até chegar onde está agora, né? Parece que eu saí pra fora, literalmente, parece que o meu eu foi pra fora. Eu sempre falava desde pequena que eu queria ser loira, olhava pra minha avó loira desde sempre e falava que eu ia ter o cabelo loiro. Aí agora parece que realmente eu me achei no meu estilo de cabelo. Quando foi descolorido agora, a primeira lavagem foi feita aqui no salão, porque sim, realmente, o cabelo fica mais seco, né? Então é necessário a gente ter um cuidado a mais do que só cuidar dele em casa. Mas é uma hidratação feita uma vez por mês, usando sempre um shampoo roxo, porque senão ele amarela muito fácil. Eu cuido em casa, mas eu seco ele também, passo um óleozinho sempre pra dar uma hidratada. Quando a gente lava o cabelo é praticamente um evento. Eu tô lavando ele umas duas vezes na semana só. Leva um tempinho, mais ou menos de uma meia hora, até a gente secar e deixar e finalizar. A dica que eu dou é sempre assim, tire um tempo pra você, né? Tire uma horinha pra ir ao salão, cortar o cabelo, fazer assim uma hidrataçãozinha, sempre dá tempo. Mas caso não venha, existem produtos hoje que você pode estar usando em casa pra ter um resultado parecido com o do salão. Aproveitando o momento pra quem deseja realizar o serviço de platinado ou a técnica back-to-back, imita o fio a fio, procure sempre um profissional especializado e direcionado pro serviço, né? E sempre tenha em consciência que é necessária uma consultoria, né? Pra chegar ao objetivo e um profissional pra chegar ao resultado desejado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho